Jacó O cheiro da morte de perto Ele viu nascer na sua vida O novo amanhã O novo amanhã Ele viu nascer Ele viu nos céus multidões de anjos Na estrada descer Ele se alegrou Entrado ali no chão Eu tenho certeza que Jacó chorou De tanta emoção Jacó Deixou a vida de sempre O desespero foi parando Só encontrou o seu tio querido O Deus do céu já tinha prevenido E viu nascer na sua vida O novo amanhã O novo amanhã Ele viu nascer Ele viu nos céus multidões de anjos Nas galaneses Ele se alegrou Deitado ali no chão Eu tenho certeza que Jacó chorou De tanta emoção Eu tenho certeza que Jacó Ele trabalhou Ele se alegrou Ele se alegrou Ele se alegrou Ele se alegrou Um novo amanhã Um novo amanhã Ele viu nascer Glória Covid-19 Ele se alegrou Eu tenho certeza que Jacó